Música Vamos bater um papo agora com o Dário Guimarães, motorista e sócio proprietário da rede de aplicativos Canário Brasil. Aquele aplicativo de corrida que você com certeza já ouviu falar, que existe aqui em Três Lagoas já há um tempo. Boa tarde, Dário, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde, muito obrigado. Tem pet em casa, Dário? Não, mas adoro cachorrinho. Ah, já ia falar, tem pet? Manda aqui pra gente pra mostrar aqui no Sextel Bicho. Mas tudo bem, fica pra uma próxima. Com certeza. Vamos falar de coisa bacana, vamos falar de Canário Brasil. Quanto tempo no mercado aqui na cidade, Dário? Nós já estamos aqui aproximadamente há quatro anos, passado por algumas equipes, lideranças, né? E hoje nós temos uma equipe de sócios proprietários que estão batalhando pra desenvolver a Canário Brasil dentro do município. Lembrando que é uma empresa local, onde somos motoristas que uniram pra estar trabalhando em trazer um software, um sistema que o pessoal tenha confiança pra poder estar chamando e ter motoristas cadastrados pra que eles possam ter a confiabilidade, seja de tarde, de manhã, de madrugada. Chamou o Canário, vai ter um motorista próximo pra poder atender a necessidade de cada cliente. Otário, você falou da segurança e aí eu falo por mim, eu como mulher, acho que muitas mulheres vão se identificar com isso também, mas não só mulheres, né? A questão do medo. Muitas mulheres deixam de pedir uma corrida por um aplicativo feito Canário justamente por medo, por ter medo, por ser um motorista desconhecido, por medo do que pode acontecer. Como é que funciona isso na empresa Canário Brasil, em especial aí as mulheres? É um detalhe interessante que você está perguntando, porque a Canário tem um cadastro que a gente passa uma revisão de todo o veículo do motorista e o que acontece? Se houver alguma situação com o motorista, nós temos um histórico do aplicativo. Diferente de quando a pessoa pede de forma avulsa, de forma, a gente fala clandestina. Porque a pessoa liga no meu celular, Darío, você pode vir aqui? Eu, às vezes, não sei nem quem é a pessoa, mas é um cliente. E essa pessoa me conhece? Sabe a minha índole? E se ela falar que fizer alguma coisa, quem vai provar que eu fui? Então, esse é o diferencial quando você está usando o aplicativo do Canário Brasil. Se porventura vier a acontecer, porque nós não temos a questão de... Corremos o risco. Então, se acontecer alguma coisa, está cadastrado no sistema, tem um histórico. Se você fizer uma viagem na segunda, viagem na quarta ou na sexta, lá no sistema está cadastrado quem foi o motorista que te atendeu. Ah, você esqueceu o celular no veículo. Você tem como entrar em contato com o suporte e a gente localiza o motorista e verifica. Porque acontece. Uma bolsa está com criança, deixa um sapato e o motorista, muitas das vezes, também não vê. O nosso aplicativo, ele fala para sempre dar uma verificada antes. Porém, no corre-corre do dia a dia, acontece de deixar. Então, o software tem essa confiabilidade para você, como passageira, saber que se houver alguma situação indelicada, você tem um software para te comprovar que você estava dentro do veículo. Da mesma forma que se perder ou esquecer alguma coisa, o software também você vai conseguir localizar o motorista que é a pessoa. Porque muitas das vezes você entra no carro, você está mexendo no celular ali, você nem olha para o motorista. Ah, o destino está colocado no aplicativo, você chega, nós como motorista, selecionamos e vamos para o destino. Então, as vezes não tem nenhum contato com o motorista, as pessoas hoje em dia não se conhecem mais. É verdade, mesmo estando dentro de um carro, né? O Dário, ainda falando da questão da segurança, os carros cadastrados na Canário Brasil, eles possuem seguro? Você falou, corremos risco. Sim, corremos risco, né? Podemos sofrer um acidente de trânsito. E aí? Nós utilizamos o sistema de seguro individual. Todo motorista, ele no seu veículo, ele tem um seguro para o veículo e para o passageiro, o mínimo. E aqueles que têm o seguro completo, aí pega o motorista, passageiro e veículo, que são as modalidades da seguradora. E cada motorista tem a sua seguradora para estar garantindo isso para os passageiros. Numa eventualidade de uma colisão, num acidente, uma necessidade de ir para um hospital, tem os veículos com o cadastro de seguros. Que bacana! E como é feito o recrutamento desses motoristas? Normalmente, o motorista, ele é orientado a baixar o aplicativo e fazer o cadastro. A partir desse momento, nossa equipe faz uma validação do motorista, verifica as informações que foram colocadas. Se há alguma necessidade, verifica pessoalmente com o motorista para verificar o veículo, se tem todos os itens de necessidade de segurança, como é que está a questão da higiene. Existem algumas situações do cliente chegar no carro e o carro está mal zeloso, sujo e tal. Não tem uma desculpa. Nós, como motoristas, temos que tratar o nosso veículo da melhor forma possível, para que o passageiro entre nele, com ele limpinho, cheiroso. É o momento de você ficar, às vezes, 5 minutos, 10 minutos dentro do carro, mas tem que ter o prazer, você tem que ter a segurança e estar em um ambiente gostoso. Então existe, assim, um padrão de critérios para esse motorista que ele tem que atender para se cadastrar. Isso, correto. Outra coisa, esses trabalhadores, esses motoristas, muitas vezes, eles fazem do Canário Brasil sua única fonte de renda ou uma renda extra? Nós temos as duas modalidades. Eu mesmo sou um motorista que tenho como única renda pelo aplicativo, trabalhar como motorista de aplicativo aqui na cidade. Já alguns colegas nossos trabalham em algumas empresas e nos seus horários de folga ou complementação de horário, que é a questão do horário comercial, trabalhar até 10 horas, meia-noite, porque no outro dia ele tem que trabalhar novamente. Então ele tem que dar aquela descansada para estar apto também para o serviço e à noite para estar concentrado nas corridas. Que bacana. E você está falando de um time de quantos motoristas cadastrados hoje? Nós temos aproximadamente uns 70 motoristas cadastrados. Desses 70, mais ou menos uns 40 que estão constantemente rodando. Aí tem aqueles que rodam uma semana, às vezes trabalham fora da cidade, quando voltam, estão rodando com a gente novamente. A maioria é homem? Na sua grande maioria é homem. A mulherada tem que se enxerar também. Mas nós temos também, nós temos algumas mulheres e que inclusive, algumas clientes procuram apenas motoristas mulheres. Pois é. Justamente para aquela questão da segurança que você falou. Exatamente. E tem no aplicativo algum recurso para eu escolher a motorista mulher? Ainda não. Mas a equipe já viu essa necessidade, nós vimos que com o crescimento e a demanda, a questão da gente mudar algumas coisas no aplicativo. Então logo logo nós vamos ter novidade no aplicativo para poder selecionar. Eu quero somente uma motorista mulher ou deixa aqui aberto. Que legal, bacana. Bom, a gente está falando de um segmento que a ferramenta principal é o carro e um insumo principal é o combustível. E a gente não pode esquecer esse cenário de altas, inflações, aumento no valor do combustível. Para mim como consumidora, vale a pena então ir para o trabalho, ir para o supermercado, voltar do shopping de aplicativo? Se você colocar o custo-benefício entre usar um motorista de aplicativo, usar um carro de um aplicativo e você pegar o seu veículo e colocar na rua, você tem que lembrar que você tem a questão do possível acidente, o desgaste do seu veículo. E não é só a gasolina que está cara, porque é a gasolina, você tem pneu mais caro, óleo do motor mais caro, então tudo vai seguindo nessa linha de inflação. Que você analisando, o motorista já está com o veículo dele ali. O custo da corrida, por mais que nós temos que acompanhar a alta do combustível, que é o principal, ele ainda sai mais em conta do que você colocar o seu bem na rua. Então você vai para a balada, se você resolve beber, você não ia beber, mas você resolve beber lá no meio da balada, mas seu carro está ali no estacionamento. Você vai pegar ele, aí você sai, você chega lá, alguém já bateu no seu carro. Então o motorista de aplicativo está ali qualificado para te levar e te trazer. E às vezes com um valor até muito mais competitivo do que a gente vê por aí, né? Ah, sim, com certeza. Muito mais. A gente está aqui para trazer um diferencial na cidade. Ah, e é o que nós temos visto, né, Dário? O pessoal tem gostado, muita gente tem aderido. A gente, como o aplicativo é novo na cidade, a gente fala com os passageiros que são de longa data, são amigos conhecidos, para baixar o aplicativo, para estar com o software no celular, porque rapidinho ele pede de onde ele está, seleciona o local. Se ele não tem, às vezes é aquela pessoa mais idosa, não tem aquele tato com o celular, né? Só chama, porque quando a gente chegar na pessoa, ela fala, eu quero editar o destino. Não é obrigatório que ela tenha que colocar um destino. Então isso facilita para quem não tem tanta intimidade com o celular, usar o aplicativo também. Tá certo, Dário. Muito obrigada por esse bate-papo. Só reforçando para o pessoal de casa que se você quiser baixar o aplicativo, é de graça em qualquer plataforma. Apple Store... Com certeza. Para, como é que chama? Play Store. Play Store. A pessoa só tem iPhone, esquece como é que chama o outro, desculpa. O download é de graça. Sim, é de graça, é só baixar o aplicativo e fazer o cadastro básico. Faz a instalação, pronto. Maravilha, Dário. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Acasa Sul e na volta, que são pipoca e tem prêmios da explosão. Fica por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.